Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje vamos fazer tronquinho ecológico plantio de Orquídea Phalaenopsis na garrafinha PET reciclando, mas deixando o arranjo lindo gente, vamos fazer aqui um replante com alguns materiais que eu já tive muito sucesso principalmente de enraizamento que eu vou relembrar vocês nesse vídeo de hoje e vou mostrar como elas estão hoje a gente vai plantar essa linda, gente, essa fal é maravilhosa eu tinha trazido a plaquinha dela aqui, mas eu vou achar e vou editar esse vídeo vou deixar a descrição aqui do nome correto e também a foto dessa princesa olha que linda, essa foi aquela que nós fizemos a aplicação do leite diluído em água para quem acompanha o canal aqui vai lembrar que foi a limpeza da planta quando ela chega ela estava em um vaso com um substrato horrível, podre, que quando eu retirei olha só o que sobrou dessa coitadinha, tem até algumas aqui que dá para aproveitar gente, mas a maioria estava horrível, então é importante a gente fazer essa limpeza na planta antes de replantar, tanto a limpeza do vegetal, com o leite diluído em água ou com o detergente diluído também, faz a aplicação, lava bem as raízes, retira ela daquele substrato podre e vamos dar uma casinha nova para essa menina hoje, super prático para você que não tem madeirinha e que não gosta de plantar em vaso de cerâmica ou acha o vaso de cerâmica muito caro então você pode aproveitar uma garrafinha pet que você tem na sua casa e esses materiais que eu vou mostrar para vocês foram que eu tive sucesso gente, nesse cultivo, na garrafinha pet com substrato normal dentro, casca de pinos ou esfagno, eu já tentei anteriormente e aqui no meu cultivo não deu certo quero mostrar para vocês dois resultados bem legais que eu já tive nesse modo de cultivo bem parecido com esse gente, olha isso aqui, que legal isso aqui a gente fez esse tronquinho também de telinha plástica usando o isopor essa menina até floriu, já está passando a floração e olha que enraizamento legal eram orquídeas todas debilitadas gente, olha o tamanho dessa raiz essa aqui nem raiz ela tinha e mesmo usando somente o isopor gente, as raízes estão entrando lá dentro do isopor olha aqui e mesmo usando só o isopor como substrato elas conseguiram absorver a umidade que elas precisavam aí para desenvolver raiz nova outro materialzinho também que me auxilia muito no enraizamento das minhas orquídeas é essa gracinha aqui que eu vou mostrar para vocês que eu gosto muito, tá? que foi esse arranjinho que nós fizemos usando a barba de velho olha o tamanho também pessoal, falenopsis debilitada, sem raiz olha o tamanzão da raiz nova que ela soltou usando essa umidade em volta do nó de pinho em volta desse material, né? sem substrato porque a gente plantou ela fora do nó de pinho olha que legal e hoje nós vamos usar para plantar na garrafinha esses dois materiais tanto o isopor como também a barba de velho já deixa o seu like aqui se você ainda não deixou até agora e já se inscreve também aqui no nosso canal todos os dias a gente tem vídeo novo ensinando a plantar, a adubar, a regar gente, você vai aprender muito nesse canal eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar aí no seu cultivo das suas meninas e tudo vai ficar muito bonito até os vasos, né? porque é prazeroso a gente olhar para um arranjinho que a gente fez que ficou bonitinho, que a orquídea enraizou que a orquídea está se desenvolvendo eu fico muito satisfeita com isso gente, vamos aos materiais então que eu adoro fazer arranjo uma garrafinha pet gente, eu escolhi essa garrafinha pequena porque eu não gosto muito das garrafonas eu acho que não fica bonito de se ver então eu coloquei aqui essa garrafinha pequena pra essa orquídea aqui porque quando eu fixar a minha orquídea aqui ela vai pegar aí quase toda a garrafa a garrafa não vai aparecer muito, tá? e é claro que a gente vai colocar aqui também depois a barba de velho pra dar o acabamento final no arranjo acompanhe o vídeo presta atenção nas dicas até o final pra você não perder pra você não errar, tá? na hora do seu replante você pegou a sua garrafinha o que a gente vai fazer? pessoal, façam vários furos em todas as laterais da garrafinha tá? de todos os lados no fundo também Elis, você não vai deixar água no fundo? não, gente não vou deixar porque eu já fiz isso comigo não deu, tá? então eu não deixo a água eu deixo sem nada mesmo ela vai escorrer toda a água quando eu regar esse próprio plástico, gente o plástico, depois que eu colocar o isopor aqui ele vai transpirar o plástico, ele fica transpirando por dentro então essa umidade pouca já é o suficiente pra ela enraizar dois furos na ponta pra quê? pra eu colocar aqui o meu pendurador que eu vou usar vamos já fazer, gente o pendurador? que é muito fácil e eu já vou ensinar vocês você fez os dois furos? pessoal, pode fazer com o lacre plástico ou com o arame tá? faça aí com o material que você tiver na sua casa vamos colocar aqui e vamos fechar o lacre plástico aqui tá? aí você deixa o tamanho do pendurador que você quiser que você achar que fica mais legal e só corta aqui o pedaço do fundo que ela já vai ficar com o ganchinho pra você pendurar a sua garrafinha no orquidário prontinho super rápido de fazer substrato que a gente vai usar dentro da garrafinha hoje eu vou colocar um pouquinho de pedrinha de rio na parte de baixo pra dar um pezinho tá, gente? no vaso mas você pode usar a pedrinha brita a pedrinha que você quiser eu vou usar essa pedrinha aqui ó a pedrinha de rio que eu tenho disponível aqui né, tem várias aqui hoje eu tô sem a pedra brita mas pode colocar a pedra brita gente, é só um pouquinho pra dar o pezinho tá? não precisa muito vamos colocar assim colocando até menos da metade tá, gente? ela já deu o pezinho ó tá? ela não vai ficar muito leve o que a gente vai acrescentar por cima que é o material que eu gosto demais que é o isopor né que não apodrece ele vai durar aqui nesse vaso gente nessa garrafinha anos, anos e anos sem ficar preto sem ficar aquela coisa podre né segurando aquele monte de umidade que com o tempo ele não seca nunca principalmente no uso da casca de pinos então como a minha rega é mais frequente porque eu preciso padronizar todos os meus vasos então ela não vai ficar encharcada e não vai apodrecer as raízes por isso que as minhas raízes elas permanecem sempre vivas pessoal sempre né com as ponteirinhas verdes porque não tem excesso de umidade é sempre esse tipo de material aqui que eu tô mostrando pra vocês que eu uso ó vamos encher bem a garrafinha até aqui ó dá uma apertadinha tá no isopor que ele vai se ajeitando dentro da garrafa olha aqui só isso aqui gente já tá suficiente a gente vai usar agora a tampinha pra fechar mas depois nós vamos precisar abrir ela daqui a pouquinho tá já vou mostrar pra vocês gente ficou assim ó o tronquinho pronto aqui você pode plantar falenopsis se você quiser plantar catleia também dá certo principalmente as mudinhas né pessoal sem segredo algum gente nós vamos agora fixar a planta aqui na garrafinha preciso usar o esfagno gente não vamos usar o esfagno essas raízes já estão amarelas né já estavam com muita umidade eu quero raiz nova então ela vai absorver somente aí a umidade de dentro desse vaso por esses furinhos a gente vai ajeitar a planta assim deixa eu abaixar um pouquinho gente só um minutinho pra ficar mais fácil pra vocês verem tá o replante a gente vai colocar a planta aqui pessoal vamos abraçar essas raízes tá em volta da garrafinha ó essas raízes maiores não corta ela parece que está apodrecida né gente mas ela não tá ela ainda tem vida tá como que nós vamos agora fixar essa menina aqui com o mesmo material de sempre que eu tenho mostrado pra vocês que é o lacre né que ele deixa super fixa e isso ajuda muito no enraizamento delas vamos colocar o lacre aqui na parte de trás vamos passar em volta da orquídea e vamos puxar aqui o lacre a pontinha do lacre plástico deixa eu me apoiar aqui gente que eu tô sem apoio pra fixação tá agora eu começo a puxar já vou mostrar pra vocês eu começo a puxar aqui ó a planta deixa ela de ladinho tá gente se possível e aqui eu já faço a amarração do meu lacre vai puxando até que ele fique fixo a planta fique fixa aqui pega com o dedo e puxa tá gente pode apertar ela precisa estar bem fixa tá vamos cortar o excesso do lacre pra não parecer nada aqui aqui nós vamos também passar outro lacre na parte de baixo pra envolver essas raízes porque essas raízes gente elas precisam estarem fixas pra ela sair ponteira nessa mesma raiz velha tá por isso que você não pode deixar a raiz aparentemente velha solta deixa ela fixa tá que assim ela vai bifurcar novas raízes vou apertar aqui também ó na parte de baixo já abracei e aqui a gente vai apertar ela aqui tá apertamos a planta gente ela já está super fixa tá a gente vai cortar o excesso olha que bonitinho que ficou a garrafinha quase que não aparece né pra quem não gosta assim como eu também pessoal vamos fazer a aplicação do adubo antes de fazer a finalização do arranjo tá porque tem a finalização pra ele ficar lindo mais charmoso vamos usar a porta do adubo que eu ensinei vocês a fazerem com a tampinha de garrafa né e vamos colocar aqui uma colherzinha do adubo rimitsu que ele é um super enraizador e faz brotar muito gente amo esse adubo eu sou suspeita em falar do adubo rimitsu né vocês sabem que aqui eu uso em todas as minhas orquídeas gente você vai colocar o adubo rimitsu coloca só em uma parte do porta adubo a outra parte vai ficar pra entrada de água tá aqui a gente vai fechar o porta adubo ó já fechamos e esse palitinho será usado para fixar na planta olha que bonitinho gente o porta adubo verdinho combinando com a planta aqui eu vou usar o lacre também pra passagem do porta adubo é só colocar o palitinho aqui tá olha lá como ele encaixa super bem não tá aparecendo também qual é a finalização desse arranjo pra não ficar aparecendo gente vamos retirar a tampinha né que eu fiz a demonstração só pra vocês verem do pendurador aqui a gente vai acrescentar uma mudinha de barba de velho tá que vai ficar lindo vamos colocar aqui tá vamos ajeitar aqui bem bonitinho e vamos colocar a tampinha segura a ponta com o dedo olha gente que legal que ficou tá dá uma apertadinha e olha isso aqui vou até subir a câmera pra vocês verem melhor esse resultado gente o que eu fiz aqui nesse replante não é só beleza é o que a planta vai precisar pra se desenvolver na garrafinha pet ela vai precisar dessa umidade sem exagero essa umidade pouca tá aqui a rega será diária não esquece de regar o seu porta-adubo quando for jogar água nela pro adubo ser liberado para a planta ela tem duas fontes de umidade que é a barba de velho gente olha que gracinha e também um plástico que segura a umidade absorve essa água essa água vai ficar transpirando vocês observem pra vocês verem essa garrafinha após as regas tá ela fica transpirando e segura essa umidade mas aquela umidade pouca sem enxercamento sem exagero que apodrece raiz gente amei o resultado deixa pra mim no comentário o que vocês acharam desse resultado dessa menina e é claro eu espero que vocês tenham gostado nós vamos acompanhar também o desenvolvimento dessa menina linda e eu espero vocês amanhã pro nosso capítulo novo da nossa novelinha das oito todos os dias às oito horas temos vídeos novos aqui no canal um beijo gente fiquem todos com Deus e até a próxima tchau 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 tchau